O que é o Jogo do Bicho? Ou no primeiro ao terceiro prêmio Também vale você jogar aí no terno de grupo combinado com os sete bichos, viu? São sete bichos para você apostar aí nos palpites do Jogo do Bicho Esse dia 8, segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021, galera! Agora a gente montou um novo site aí Para dar uma renda extra aí, galera, que está na pandemia, né? A questão do auxílio emergencial acabou Então o pessoal tem que fazer de tudo para conseguir ganhar uma grana extra aí Nós montamos mais um site, que é o bigtree.com É um site de encurtador de link Que fornece também uma grana extra para você Sabe, você tem aquele site de afiliados Site de resultados Uma postagem que você faz no Instagram Uma postagem que você faz aí no Facebook Você pode copiar aquele link gigante lá daquela postagem Ou de um link de afiliado, se trabalhar com afiliado Você vai no bigtree Bigtree.com Entra lá, coloca o link ali Clica na setinha para encurtar aquele link Ele vai ficar bigtree.com Barra Mais quatro numerozinhos só Para direcionar E você divulga aquele link pequeno Até para evitar de você divulgar O seu site no YouTube aí No Facebook E acabar bloqueando o teu site, né? Por isso que tem os encurtador de URL Chama encurtador de URL É o bigtree.com Você pode aí Cadastrar os seus links Colocar nele, encurtar o link Divulgar aquele link E as pessoas que entrar através daquele link Clicar no link ali Vai gerar alguns centavos de dólares para você E logo logo junta aí uma quantia Chegou em 5 dólares Já pode pedir o saque A gente paga pelo Paypal, beleza? Esse site é nosso aí O bigtree.com Vou deixar o link aí na descrição Para você entrar no site Verificar Para fazer o cadastro rapidinho, gente É só o nome que você cria Coloca o nome lá, um e-mail e uma senha Pronto Clicou, fez o cadastro Faz o login Coloca o e-mail bacana Porque ele vai mandar o link direto para o teu e-mail Para você ativar o e-mail Ativou o e-mail Clicou no e-mail que foi lá no teu site No teu e-mail O site vai mandar um e-mail A partir do momento que você cadastrar Ele vai mandar um e-mail para lá Clicou no e-mail Ativou É só fazer o login E pronto Está no site Pode encurtar teus links Pode divulgar o seu link aí Porque cada pessoa que você Divulgar Que entrar no site também Você vai ganhar 20% De tudo que ele ganhar no nosso site O que ele ganhar no nosso site Foi indicado por você Você vai ganhar 20% também, beleza? Bigtree.com Está aí na descrição Entra no site aí Dá aquele like bacana aqui no vídeo também Se inscreve aqui no nosso canal Gente, você caiu aqui no vídeo Pesquisando palpites do Jogo do Bicho Caiu o nosso vídeo Então Deixe o like aí Se inscreva no canal E vamos lá revelar os palpites Para o dia 8 Surpresa aqui para a galera Vamos revelar agora os palpites Para o dia 8 De janeiro Segunda-feira Aliás, 8 de fevereiro Segunda-feira 2021 Para você apostar no Jogo do Bicho Tirar aquela grana bacana aí Viu? Porque a semana passada Foi muito bom A gente acertou direto Na semana passada Todos os palpites aí Nós acertamos Na semana passada Foi a semana toda De segunda a sábado Com muito prêmio aí Para a galera Que apostou e acreditou Nos nossos palpites do Jogo do Bicho Palpites do Bicho A partir de hoje Está aqui para você Revelado o segredo Para o dia 8 Nós temos carneiro Cavalo Coelho A cobra A cabra E o camelo E também o cachorro Tem carneiro 07 Cavalo 011 Coelho 10 Cachorro 05 A cobra 09 A cabra 06 E o camelo 08 São esses os 7 bichos Para você seguir Nesse dia 8 Nessa segunda-feira E muito boa sorte Gente Vai sair prêmio bom aí Hoje Viu Vai sair prêmio bom aí Deixe seu like aí no vídeo Se você já ganhou Com nossos palpites também Deixe seu comentário aí embaixo Para fortalecer o canal Escreve aí Já ganhei Deixe aí o seu comentário No vídeo aí Se você ganhar Com nossos palpites hoje também Deixe o seu comentário aí No vídeo Para fortalecer o nosso canal Beleza? Deixe seu like aí Se inscreve no canal Boa sorte E bons prêmios E bons prêmios E bons prêmios E bons prêmios E bons prêmios